Bem, a gente volta com o Alex Simão, que agora está com o áudio estabilizado. Arrocha, Alex. Vamos lá então, né? Estamos aqui com o meu... ...a série do Conselho Tutelar no bairro Maurício de Nassau e a gente vai falar sobre esse dia muito importante, que é o Dia Nacional da Infância e falarmos principalmente aí sobre os direitos da criança e do adolescente. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Rafaela Barcelo, ela que é conselheira tutelar, vai esclarecer melhor para a gente e espanar um pouco mais... Alex, pode usar teu microfone. ...para a gente aqui, a questão dos direitos das crianças e dos adolescentes. Rafaela, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Cidade. Um dia para se comemorar ou não? Sim, um dia para se comemorar, para se falar sobre a infância, que é um processo tão importante da vida adulta. A gente tem estudos da neuroplasticidade do cérebro que fala que a parte da infância, principalmente dos 0 aos 2 anos, é um momento de maior aprendizagem, né? Que a criança está aprendendo a desenvolver a fala, está aprendendo a andar, está conhecendo as regras, todas essas questões que vão servir para o futuro, né? Para o desenvolvimento dessa criança. Então sim, é um momento de se falar sobre a importância da infância, né? O dia 24 de agosto, é o Dia Nacional da Infância. A gente tem dia 21 de março também como o Dia Mundial da Infância, que é colocado pelo Unicef, né? Que é justamente esse momento de se repensar essas infâncias, da gente ter esse olhar mais atencioso para a infância. E pelo que vocês têm acompanhado, claro, vocês fazem visitas, né? Às residências, recebem muitas denúncias. E aí, como é o trabalho do Conselho Tutelar em relação a isso? O Conselho Tutelar, ele tem um papel de garantia, de zelar pela garantia dos direitos de criança e adolescente, né? Então, quando esse direito é violado, ou quando está em situação de risco, essa criança e adolescente, o Conselho Tutelar, ele é acionado justamente para fazer valer aquilo que a gente já tem garantido na Constituição Federal de 88, né? Direito à saúde, direito à educação, a crescer num ambiente estadio e harmonioso, a crescer num ambiente com dignidade. E a gente observa que realmente esses direitos, em certas ocasiões, não são cumpridos, né? E principalmente, às vezes, pelo próprio parente, né? Com certeza. Infelizmente, os dois maiores violadores dos direitos de criança e adolescente é a família e também o Estado, né? Quando nega acesso à creche, acesso à escola, acesso à educação, à saúde, à segurança. E aí, a família de uma forma mais direta, né? Para a criança, quando negligencia de levar uma criança para tomar a vacina, de levar a criança até a escola, né? Porque a gente tem uma ideia de que a criança saiu do ambiente escolar. Ela não saiu. Aquela família deixou de levar aquela criança para o ambiente escolar, né? Então, a gente tem... E ainda mais outras violações de direitos mais graves, né? Como abuso, maus tratos, agressão, violência física, psicológica, todas essas questões. Infelizmente, por mais que a gente já tenha uma legislação, né? Que coloque a criança como um sujeito de direito, mas a gente ainda tem um comportamento atrasado, né? De que criança não tem um direito de escolha, de fala, de se posicionar. Infelizmente, tem isso, né? Que eu sou o adulto, eu sei o que é o certo, e aí eu vou decidir o futuro daquela criança. E aí, a gente está tendo, nesse momento, um momento de transição, né? Onde a gente tem a fala da criança muito mais valorizada. A gente tem essa questão da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, e aí já tem outros estudos com a primeiríssima infância também, né? Para valorizar cada momento desse da vida da criança. Mas, Rafaela, nesse Dia Nacional da Infância, aqui no Conselho Tutelar, vocês vão realizar algum tipo de ação? Não, momentaneamente, uma ação direta é essa da infância. Não, a gente tem um trabalho diário, né? De sempre estar falando sobre a importância da infância, né? Em todos os atendimentos. A gente sempre faz esse diálogo com as famílias, né? De colocar o papel protetivo da família, né? E colocar aquela criança como sujeito de direito, né? Que a gente precisa ter aquela escuta daquela criança, entender o que é que está acontecendo, qual é o desejo dela, né? Como é que pode melhorar para que essa criança tenha um desenvolvimento sadio e harmonioso. E qualquer tipo de denúncia pode ser feita por meio de que contato? A gente tem os telefones fixos do Conselho Tutelar, 3701-1546, 3701-1547. Tem os números de plantão também, o Conselho Tutelar funciona 24 horas, durante o período noturno, durante a madrugada, sábado e domingo também. As questões que são específicas de atendimento do Conselho Tutelar, que tem os celulares, né? O 98384-3488. E aí a gente também tem o Disque 100, que basta digitar 100, a ligação é gratuita, ele é de nível nacional e aí eles fazem esse filtro e encaminham para cada cidade. Então eu aqui em Caruaru, estou sabendo que alguma criança está tendo algum direito violado, ou não tenho certeza, não tenho como provar, mas existem indícios de que tem algum direito violado no Acre, eu posso ligar para o Disque 100, que essa denúncia vai ser encaminhada para o Conselho Tutelar e vai dialogar com a família para entender o que é que está acontecendo naquele contexto familiar que pode ser modificado, né? O Conselho Tutelar não é um órgão de repressão, não é um órgão que vai tirar a criança da rua, que vai punir ou responsabilizar os pais de uma forma punitiva, né? Sempre no diálogo para que aquela realidade modifique. Ok, Rafaela, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com Rafaela Barcelo, ela que é conselheira tutelar, e só reforçando, não custa nada reforçar a atenção, muita atenção. Hoje é o dia nacional aí da infância, e entre os direitos, aí são vários direitos da criança e do adolescente, olha só, eu vou até ler aqui para deixar bem claro aí para o nosso ouvinte, né? São mais de 80 municípios aí conectados à Rádio Cidade, então é importante esse assunto. Entre os direitos das crianças e dos adolescentes, segundo o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 4º, dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E a preservação desses direitos reflete diretamente na sociedade melhor. Volto com vocês no estúdio. Recado mais que dado, Alex Manfi. Perfeito. Oito.